Uma moto foi furtada na cidade de Varginha. Imagens, você vai ver aí, mostraram a ação. Põe no ar. Na verdade sou eu, Ademir Santos. Vamos lá. Esse caso aí aconteceu na rua Nofre, Rolim, lá no bairro Bela Vista 2, aqui em Varginha. Segundo a PM, essa dupla na moto é a suspeita. Veja que os dois chegam no local, o condutor para no meio do caminho, o passageiro desce, vai para o canto da tela, lá no fim da tela, não dá para ver com detalhes, mas na sequência esse motociclista desce e ajuda o comparsa a ligar a moto, ou seja, esse criminoso foi ali no final da rua, ele teria pego essa moto que estava estacionada ali no local e vem empurrando. Na sequência, esse motociclista que aguarda esse comparsa, ele desce para ajudar a ligar a moto. Segundo a PM, a vítima de 22 anos informou que estacionou a motocicleta dele, que é vermelha, com placa de Osasco, em São Paulo, no começo da madrugada e na sequência ele saiu e não viu a moto e constatou esse furto nas imagens aí da vizinhança. A PM foi acionada, registrou o caso que é investigado. Ainda de acordo com a polícia, ninguém foi preso, mas aí dá para ver o momento em que o comparsa segue empurrando a moto. Então esse caso aconteceu aqui em Varginha no fim de semana e segue sendo investigado. A polícia já tem a identificação desses suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. Volto com você. Muito bem, ninguém foi preso, você vai vendo essa ação, você vai vendo levar essa moto e não foi só essa não, viu? E aí